Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso, minha gente hoje vamos contar a história do Zubi dos Palmares um dos líderes do Quilombo dos Palmares e ficou conhecido por ter liderado a resistência do Quilombo nos ataques dos portugueses, mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e rumbora para o vídeo Zubi dos Palmares foi um dos três líderes que se conhece do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que surgiu na história do Brasil primeiro registro que se tem desse quilombo, remota no ano de 1597, mas existe algumas especulações de que ele tenha surgido antes mas não se tem certeza, Palmares era o nome que se dava ao conjunto de morcumbos que formavam entre os morcumbos que formavam Palmares estava Acotirine, Anticatuche e Aguadune o principal deles era Cerca Real do Macaco, muito conhecido também como Marcambo do Macaco esse era o centro político de Palmares e chegou a contar com até 6 mil habitantes ao todo falava-se em que um complexo que formava Palmares possuía 20 mil habitantes Cerca Real do Macaco era protegido por uma palícida e era cercado de armadilha como garantia de segurança, todos os morcumbos eram ligados a Cerca Real do Macaco por meio de estradas estendia na região da Serra da Barriga, local onde ficava o Quilombo dos Palmares essa região na época estava vinculada a Capitania de Pernambuco Palmares teve de lidar com as expedições organizadas por portugueses e holandeses que queriam destruir o Quilombo no período da invasão holandesa, Palmares prosperou mais depois que os holandeses foram expulsos, as expedições portugueses tornaram cada vez mais frequentes resultaram no seu aniquilamento a destruição de Palmares aconteceu com a expedição de Domingos Jorge Velhos Bandeirantes com o tratado a peso de ouro para atacar os dois tropos era formada por milhares de homens e percura-se que foi até 9 mil homens equipados com canhões depois de uma multidensa, Cerca do Macaco foi destruído em 1694 forçando os sobreviventes a fugirem do que sabemos, Zubi nasceu de fato no Quilombo dos Palmares em 1655 e muitos dizem que ele teria sido sobrinho de Ganga Zumba outro líder importante de Palmares vimos também que Zubi era um general do Quilombo dos Palmares e os relatos portugueses destacam a sua atuação na resistência dos Palmares são esses relatos que ajudam a construir a imagem de Zubi como grande vida sabe-se também que Zubi pode desviar de Zumbi termo africano que significa fantasma na sua atuação como general que está em uma das grandes polêmicas de sua vida o desentendimento com Ganga Zumba em 1678 o líder dos Palmares era Ganga Zumba e em meio às décadas de luta esse recebeu uma oferta de paz das autoridades coloniais nessa proposta o governador da capitania concedia liberdade para os nascidos em Palmares mas todos que fossem fugidos deveriam retornar a seus donos se o líder pamorino aceitasse a oferta os nascidos em Palmares poderia viver sua liberdade em Guruá como o sudido da coroa portuguesa Ganga Zumba teria aceitado essa oferta e aceitado mudar-se mas Zubi ficou indignado teria defendido que a liberdade fosse uma conquista para todos assim acredita-se que Zubi ou seus aliados tinha assassinado Ganga Zumba e pescura-se que isso aconteceu por meio de envenenamento depois da morte de Ganga Zumba seguiu-se um conflito com Gamazona irmão de Zumba e Zubi declarou vida de Palmares conduzindo a resistência palmeirina nos anos seguintes até a capitalização final do Colômbio quando os atropos de Domingos Jorge Velho atacaram e destruíram cerca do Real Macaco a morte de Zubi do Palmares depois do assolamento de cerca Real do Macaco Zubi fugiu durante muito tempo acreditou-se que ele teria cometido suicídio durante esse ataque mas foi comprovado por estudos feitos nas últimas décadas que ele fugiu nesse sentido Zubi viveu durante cerca de um ano e meio embralhado num mato e sobreviveram de pequenos ataques avisado por ele e seus companheiros sobreviventes em 1695 ele teve seu esconderijo denunciado por um dos seus companheiros chamado Antônio Soares que foi capturado e torturado Zubi então foi emboscado e morto ele teve sua mão cortada e sua cabeça decepada salgado e levado para Recife onde ficou em exposição em praça pública a morte de Zubi aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 no século XX Zubi tornou-se um dos grandes símbolos da resistência determinados grupos políticos essa apropriação de sua história fez com que o dia de sua morte fosse convertido com o dia da consciência negra é pessoal aqui é um pouco da história de Zubi dos Palmares espero que vocês tenham gostado já sabe pessoal o vídeo de hoje é isso se inscreve no canal deixa seu joinha seu comentário e valeu pessoal